Fala galera, é por mim, é o Chico aqui, fala dentro dessa vez pra um vídeo pra vocês Muito divertido de Dragon Block Super Essa série que vocês vão pra grambar E hoje eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eu vou ficar muito feliz, ele vai estar aparecendo na tela Então eu só vou sair lá, seguir rapidinho e voltar aqui pro vídeo, gente E hoje estamos aqui pra fazer várias coisas muito incríveis E, bem, olha só Hoje a gente tá... Calma Calma, calma, calma Tem um beiçudo ali, o que é aquilo? Ah, é o... não acredito, é o Flash Elefante voador Você tá falando com a minha cara? Eu não sou elefante voador, eu sou... Eu sou o Nitro, só que com a minha capa, tá vendo? Agora eu tô na moda Você não é o Nitro, você é um alienígena, uma vaca voador Por quê? Porque você é gordinho, você parece uma vaca Eu pareço uma vaca? Olha isso aqui, eu não sou uma vaca, eu sou... Eu pareço um macaco, né? Porque eu tenho esse rabo de macaco aqui Mas vaca eu não pareço não, tá doido? O Flash, o que você tá fazendo aqui agora? Então, Nitro, olha, eu fiz um progresso muito grande aqui no mundo de Dragon Block E eu encontrei o Templo do Karim Isso dá rindo da minha cara Ó, pessoal, o Flash mal sabe A gente já foi, já, no Tempo do Karim E foi no Templo do Karim ainda Hum, grande coisa Você tem ferro? Você tem ferro? Não tem ferro? Opa! Calma, calma aí, a gente pode falar Ó, Flash, eu trouxe uma nuvem voadora pra você aqui, ó Aqui, ó, se quiser, pode trocar, tá ligado? Trocar o que? O que é que você quer? Eu quero essa espada E o que você mais tiver pra me dar E eu te dou essa novivadora aqui, ó Uma troca justa Uma troca justa Eu vou te dar uma armadura E uma espada, pode ser? Tô gostando, tô gostando Gostei, opa, isso aqui vai ajudar bastante Hoje, Flash O Flash, sabe o que a gente vai fazer hoje? Verdade não Eu faço a mínima ideia do que a gente vai fazer hoje Então, hoje a gente vai tentar começar a nossa missão Que no caso, se eu não me engano A primeira missão é matar saibamens E, bem Eu não tenho certeza se a gente vai ganhar, Flash Porque eles são bem fortes, na verdade No caso, a gente não tem certeza se você Vai conseguir derrotar eles, né Porque eu, é claro que eu vou conseguir Coitado do Flash, ele tá achando que vai conseguir Coitado, cuidado Ô, Nitro, você tem algum poder? Eu, não Nem eu, então a gente tá ferrado Ah, tá, eu achei que você ia ter Eu fiquei aqui Ô, Flash, sobe comigo aqui Pra gente pegar a semente dos deuses Vem cá Vamos, vamos pegar Sobe aqui Meu Deus do céu Calma, aonde, meu filho? Ah, sim Nossa O Flash é É, não É que eu me esqueci que isso daqui era tipo uma escada Eu já ia falar tipo Como que a gente vai subir Tá louco? Tem uma tona enorme, o Flash Aonde que sobe? Ah, não me esqueça Faz tanto tempo que eu não jogo Dragon Block Sério Tá, 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 Flash Vem cá, vem cá Ah, você conseguiu Eu acho que você não conseguiu Então vem cá, então Então vamos lá Aqui, ó Converse com o meu amigo Carinha aqui, ó E clica no botão Ask for Zambos Eu tenho duas já Eu tenho uma Ah, só tenho uma só É claro Porque eu peguei uma ontem E peguei uma hoje De dar uma por dia só Vamos pro lado aqui já Porque a gente é Essa é a gente é da moda Quem é da moda Não tem essa de Ah, eu vou ficar Ah, eu vou ficar na escadinha Quem é da moda Não tem essa não Ô, inclusive, Flash Agora eu tô tentando Eu tenho a minha capa de treinamento Aqui, ó Ó, ó Do Piccoli Nossa, você conseguiu Com o que? Eu também quero uma dessas É Eu consegui com um cara Chamado Piccolo Conhece? Não Não faço a mesma ideia Que esse cara Não, na verdade Eu faço só uma ideia É um cara que tem um Um cabrito Que cabrito? O Piccolo tem cabrito? Tá doido? Ô, mas inclusive Eu acho que eu fiquei bem parecido Com o Gohan Porque Gohan é meu personagem favorito Dragon Ball E agora eu sou o Gohan Pum, pum Nossa, é verdade Você tá muito igual ao Gohan, velho É Tem gente que fala que o Gohan é inútil Mas é verdade Hoje ele tá inútil Mas antes ele já foi uma pessoa forte Tá Flash Vamos começar aqui Então as nossas missões Eu acho que eu não posso Aumentar nenhum dos meus status Eu consegui alguns TP Mas, sei lá Não consegui aumentar tanta coisa assim não Ah, a gente tem aqui É No Onde que a gente tem aqui? Pera aí Ah, tá É pra cá, né Beleza Sagan Sayajin Ah, aqui é a alternativa história E tal Tá falando uns negócios muito doidos Que a gente não precisa saber Porque a gente já sabe E Aqui está Primeira missão Nossa Aqui no caso É matar Seis saibamens Flash O que foi? Nitro Falar pra você que não tem comida Hein, Flash Então Toma essas daqui Eu vou te dar um pouquinho Das que eu tenho Tá bom? Você tem no revoador Aqui? Ah Ok Toma, rapaz Consegui Vai duvidar Mas ela tá cozida já? Já Já tá cozida Na verdade Meio que não matei os dinossauros Eu roubei de uma casa Que tava abandonada não Não sei se tinha Mas Eu roubei tudo Tem um monte de carne aqui Você roubeu Fecha Você não roubou da minha casa, né? Você tem casa? Não, eu tô brincando Tá, tá Eu já ia falar Nossa Perdeu, Nitro Já é minha já Eu queria deixar você com medo Só pra ver o que você ia falar Calma aí A gente tem que ir com bioma Ah, tem que ir rock bioma Fecha A gente tem que ir ali Naquele bioma ali, ó Do Dragon Block Vamos lá, vamos lá Ah, nossa Agora eu lembrei Vai andando Vou na minha nuvem voadora Né Vou na minha nuvem voadora Agora eu consigo voar nela Então eu tenho que aproveitar Essa é a minha oportunidade De voar Porque imagina Imagina se eu tivesse uma nuvem voadora Na vida real Que legal que ia ser Ia ser Nossa, esse negócio é muito difícil De controlar Tá louco Ah, você tem que ter as manhas, Flash Ah, o control Ele abaixa a nuvem O espaço ele aumenta E você tem que E você vai reto só, né? Oh, meu Deus do céu Flash O Flash se perdeu já no meio tempo Cadê você, Flash? Calma Tô chegando aí, Nitro Relaxa Calma aí, eu vou dar uma olhada Onde você tá Pera aí Meu Deus do céu Cadê você, Flash? Eu tô aqui naquele lugar Onde a gente tava Na verdade Eu tô tentando controlar aqui, né? Meu Deus do céu Oh, Flash Faz assim, ó Quem é pressão no envoador Dá tempo pra mim Porque Flash é difícil Flash, ele some Que é uma beleza Ah, não é Não é que é difícil É que esse negócio É muito difícil de controlar Isso é verdade É É uma pessoa que tem zero de QE É complicado, né? Aí não é culpa dele também Tá, oh, Flash Olha só Eu Eu sei que você pode dar alguns tapas no bicho Mas você não pode bater tanto nele Porque senão A gente perde a missão, tá bom? Exatamente Então Você tem que matar quantos? Então Eu tenho que matar alguns Mas por que eu tô conseguindo quebrar esse bloco aqui? Ah Tá A gente não pode batalhar aqui, Flash Vamos pra lá Agora que eu lembrei Que aqui É a parte do carinha ainda A gente tem que sair da área do carinha Pera, vamos pra cá Nossa, agora que eu lembrei Que bom que eu tentei quebrar o bloco Eu vi que eu tava tentando quebrar o bloco Aí é que eu lembrei Que a gente tá na área do carinha ainda Pera aí, vamos ver aqui, ó Pronto, eu acho que essa parte já Já tá tudo certo Tudo bem, então Vamos lá Vou invocar aqui Os Cybermen Ai, ai, ai Flash Me ajuda, Flash Me ajuda, pelo amor de Deus Vai, vai, vai Pelo amor de Deus Tá, tá, tá Você pode morrer Não vou morrer, não vou morrer não, rapaz Ah Ah Flash Vocês vão perder Para mim, seus bichos feios Ai, ai Tem um monte de conta de vida, Nitro Tá, beleza Não bate nele, não bate mais nele Pode deixar Agora pode deixar Vou comer só uma carne aqui, ó E eu já vou peitar todos Ah, eu sou um saiyajin lengário Seus bichos feios Pou E pou Deixa eu ver se foi a missão Pera aí, pode ser Não falta matar um, tá falando Flash Ah, eu acho que eu matei esse único Você matou Ele Tá Eu vou ter que matar de novo Por causa do Flash Sai daí, Flash Não bate nele Não bate nele Bate só um pouquinho Só o Flash Não vai matar eles Pelo amor de Deus Se matar eu vou ter que fazer de novo Calma, calma Seus bichos feios Ai Eita, eita Ai, ai Calma Beleza Vamos continuar matando Isso aqui Cuidado Usa semente dos dedos Semente dos dedos Pronto Agora eu estou tudo curado Aqui, ó Seus bichos feios Flash Pode deixar eles comigo agora Flash Pode deixar agora Agora eu dou conta Tá bom, quero ver Ai, eles estão focando em mim Gente, eles estão usando hack Pera aí, mas eu consigo Flash, eu consigo Tá Oh, oh Fou, 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 fou Um, um, um Você irá perder Nossa, eu estou vendo Você está conseguindo bastante Eu estou vendo você levantar Boa Ai, você viu aqui, ó Você duvidou do Nitro O Nitro surpreende você Oh, consegui, consegui Flash, consegui, consegui Oh, Flash Agora é a sua vez Vai lá Boa sorte Ai, meu Deus do céu Como é que eu faço? Aperto o V E aí você vai naquele livrinho ali Aí você clica Next, next 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 E aí você clica em start Aí você é boa sorte Pronto, ok Vai Vou ajudar, vou ajudar Flash, sai daí, Flash Sai daí Meu Deus do céu Flash é muito doido Sai, sai, sai Sai, sai Sai de mim Tá, tá Então vai então Você vai conseguir mesmo Olha para a sua vida Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Calma, calma, calma Eu vou matar Ai, meu Deus do céu Flash Calma aí Flash Come, come Calma, 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 calma Agora eu consigo Pode deixar comigo Pode deixar comigo Então vai Então vai Beleza Ah, acho que o Flash consegue mesmo Não acredito Calma aí Foi, Flash É sua? Tá Calma Pronto, deixa eu ver aqui E ver, né Pronto, foi Tá, então tá, beleza Olha só Agora a gente tem que decidir Se vai proteger a terra Se a gente vai cuidar de si mesmo, tá ligado Ou a gente vai ser do mal, Flash Mas, né Como a gente é os bonzinhos Então a gente tem que proteger a terra Então, Tupor Tract Bom, pronto Agora A nossa próxima missão é derrotar o Raditz, velho O Flash, eu acho que a gente vai ter que deixar isso aí pra uma outra hora Porque a gente não tem nem um pouco de força pra matar o Raditz, né Você tá ligado É, eu tô Não, primeiramente que a gente precisa pelo menos conseguir a nossa primeira superforma Né Vamos concordar aqui, né É, é verdade E também a gente precisa aumentar muito nossas estatísticas Por exemplo, você tá com quanto de força? Eu tô com... Calma aí É, aonde você tá falando? Lá em V, aí o STR STR Eu tô com 12 Nossa, eu tô com 17 A gente tem que colocar pelo menos 20, 22 Nossa Não mais Você tá com 17 E eu sofri menos pra matar os bichos, né Tudo bem Você tá falando? Tá tudo bem, então, Flash Tá tudo bem, então Ô Flash, até que foi bem fácil matar o Cyberman, né Inclusive, a gente tem essa semente aqui O que que ela faz? Ah, eu invoco o Cyberman Sai daqui com a minha cara Sai daqui, Cyberman Sai daqui Sai daqui, ó Matei, pronto Nossa, a gente mata ele Dropa outra semente, Flash Nossa, que legal Então a gente pode spawnar vários aqui? Não, não pode Ah, é uma boa ideia, Flash E a gente ganha TP, né Caramba Verdade Ah, mas Mas agora... Não é sempre que spawner Ah, droga Ah, mas você tem algumas, né, Flash Oh, eu ganhei... Eu ganhei muita Muito TP com eles Calma, agora eu não ganhei tanto, mas Calma, deixa eu focar, vai Caramba, Flash Isso aqui é a coisa mais útil do mundo? Não sei Mas olha, eu tô... Não sei quanto... Nossa, eu tô ganhando bastante Tô ganhando bastante Meu Deus Nossa, essas missões aqui ajudam muito Calma Demais Que coisa boa Ah, e o pessoal falou pra te bater com a mão, Flash Agora que eu lembrei Vamos tentar bater com a mão pra ver se eu ganho mais TP Calma, porque eles falaram que ganhava bem mais TP Pou Pou Batei Ué, sei lá, eu não vi muita diferença não Agora que eu tô no 51 Parece que não tem muita diferença Eu não sei, Flash Eu não faço com a mesma ideia Acabou Eu vou aumentar um pouquinho a minha força E eu vou aumentar a minha defesa Pronto, agora tudo certo Agora Agora eu vou poder ficar aqui treinando aqui, ó Pra sempre até Até falecer Não, brincadeira Não pode fazer isso não, Flash Não pode fazer isso nem ferrando A gente vai ficar aqui até a gente conseguir outra semente, né? Porque não é sempre que a gente consegue É verdade, né? Tá, certo Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui E tchau 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 Tchau, tchau.